Aí levantamento, bola para a área, cabeçada! Filipe Lann em cima da linha, salva quase, quase o gol da seleção do Chile. Juvensteiger, Mesut Ozil segurou, busca o espaço, ainda Ozil a chance, Mario Gatti! Gol da Alemanha, Mario Gatti! Bola complicada para o Juvensteiger, Vargas conseguiu recuperar, rolou para dentro da grande área, chance, Arangues, Vidal! De primeira, estava lá o Neuer para fazer a defesa, é a segunda oportunidade para o Vidal ali dentro da grande área. Silva em cima dele, bola passou, chegou no Filipe Lann, ele abre para o Grosskreutz, bate de primeira, o desvio ali no Miroslav Klose, o Herreira caiu para fazer a defesa. Aí o Ozil, Mertesacker brigou, olha a chance, Mario Gatti, ainda ele, bateu para o gol, a bola passa e vai embora pela linha de fundo, quase o segundo gol da Alemanha! A chance mais uma vez para o Vargas, Arangues pede, cruzamento, bola para a área, dominou o Arangues, a chance, Arangues! A batida do Charles Arangues, ela vai embora pela linha de fundo, na vacilada do Toni Kroos, escanteio para a seleção da Alemanha. Tabelou, Grosskreutz recebe, aí o chute de pé direito, o John Herreira encaixa e faz a defesa do goleiro chileno. Pé de bola, Sanches, Sanches, ainda ele, puxou para o pé direito, tocou para trás, a chance, a batida, Neuer! Fantástico, o goleiro alemão, a bola ainda bate no travessão, no chute do Vargas, Manuel Neuer! Isla, tocou para o Sanches, olha a chance do empate, a batida, Neuer! Ainda o Chile, Schuwensteiger no bate, rebate, Schmelzer Neuer tenta dar uma de levantador de vôlei, mas não funciona. Ele vai lá atrás e tenta salvar, escanteio para a seleção chilena, o Chile tentando o gol de empate. E vem a Alemanha, Mesut Ozil encara a marcação do Silva, ainda o Ozil, vamos ver quem passa, olha aí, Mario Garci! Na hora certa, Johnny Herreira salva a seleção chilena, saiu com os pés para fazer a defesa ao Herreira! E o Chile tenta responder agora! De novo o Sanches, tabelou, recebe o Isla, cruzamento, bola para a área, Mertes Saker! Olha a sobra, a batida! O Neuer acompanha a batida forte do Gutierrez, o camisa número 16. Pegou bonito na bola o Gutierrez, Schurley! Aí o camisa número 9, leva para dentro da grande área, e o toque pelo meio para Mario Garci, sobrou! Schuwensteiger! O desvio ali no meio do caminho, a bola vai embora pela linha de fundo, escanteio para a Alemanha! Bola sobra na pinta ali para o Schuwensteiger, olha!